Vamos mudar esse jogo Quebrar essa regra De que o sonho acabou Vamos retomar a esperança De que o certo dá certo Levantar nossa voz, nossa voz Vamos levantar a cabeça Que o melhor aconteça Só depende de nós Só de nós E é tão bonito a gente ver Uma nação renascer E o povo todo a cantar O país fazer Cada um sua parte Nossa vida é a arte De tentar viver E ser feliz Brasil fazer Cada um sua parte Nossa vida é a arte De tentar viver Sinto o povo levantando Pelo Brasil Olha o povo levantando O povo levantando O povo levantando O povo levantando A arte Tudo bem, gente? E aí, a coisa boa Quer que você aqui Obrigada por ter aceitado O convite Para o nosso programa Enfim, para tomar um chazinho Conosco Para ter uma literatura Mas o presidente Da dor O senhor Gabriel Ele mandou para nós Comemorar O senhor precisa de sucesso, ele mandou para nós o curso da Ciclose, que a gente vai comemorar logo em seguida. Mas vamos à nossa conversa, nesse caso. Ele diz uma coisa, esse perigo, esse processo de criação, realmente está maravilhoso, sobre a luz das estrelas. Olha, esse beijo é um louco. O processo de criação dele foi... Não é importante. Foi um caso de 11 anos. Nossa, são 11 anos. Nossa. Porque... Eu vou gravar vezes muito tempo. É, eu vou gravar vezes. Em 11 anos. Porque eu vou fazer parte dos mil e fechar. E escrever. Eu sou escritor que escreveu minha fileta, que eu escrevo crônicas, mas escreveu minha fileta, fazia parte da minha fileta, dos meus planos. Mas, como eu sou testemunha, o ar da história, eu tenho quase 100 anos, eu acabei de fazer um bom tempo. Parabéns, parabéns, você está belíssimo, graças a Deus. Eu tenho 80 anos, 60 anos, música, história do rádio, história da televisão. Quantas pessoas me perguntam, quantos anos você tem de televisão? Onde você não tem mais televisão, a televisão é que tem anos, é nesse. É verdade. Eu estava lá na fundação. Você é radialista, você é escritor, você é um poeta, você é um compositor de sucesso. Você lançou muitas pessoas, muitos astros da música, a música popular brasileira nasceu, foi você que conduziu essas pessoas ao sucesso. Eu preciso falar só um pouquinho sobre esse sucesso que você, inclusive no seu livro, que está bem claro na sua participação. Quantas pessoas maravilhosas, você é de novo, né? Leiro, Carlos, Erasmo, Carlos, incrível. Então, fala um pouquinho sobre esse laço de amor com essas pessoas tão especiais. Você falou bem, esse laço de amor, foi descoberto na nossa ansiedade. Eu tenho perito no DNA, o que está provado que o Charles Dahn está com a razão, que é uma coisa genética. E é desde que eu nasci, eu nasci como um destino de ajudar, de amparar pessoas. Eu nunca sonhei, assim como eu não sonhei, eu nunca sonhei, e nunca desejei, e continuo não desejando, sempre. Perito, não é feliz. Perito, não é feliz. Com certeza. É aquele cara que tudo que ele tem, ele comprou. Eu gosto das coisas que eu conquistei, das coisas que eu faço. Você basta ser uma pessoa necessária. Necessária. Está bem antes da colombia. O importante, o importante não é ser importante, o importante é ser necessário. E eu estou, você vê, eu vou fazer 31 anos, estou na televisão, ainda. Continua. Eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo, agora sim. Esse outro livro, agora que você está fazendo, ele é um bom ano. Porque esse ano já é uma direcção. Ah, foi um sucesso, né? Ele saiu com... Marquei até os trechos. Ah, você marcou, né? É, não, mas tudo bem, mas já gravei na memória. Já, né? Ele saiu na primeira edição com um som de uma superpessoa. Sim. E é exatamente o que eu estava falando. Nós somos pessoas. E o livro começa assim. Sim, eu não sei se você... Na sua época, nós, nós somos pessoas. Mas hoje, infelizmente, nós estamos vivendo um individualismo, não é verdade? Você não percebe isso? Um individualismo muito grande. Na sua época, na época que você registra aqui, nós todos aqui é uma soma de pessoa. Existia esse laço de amor? Hoje não. Hoje eu percebo isso, mas vocês estão muito vivendo para a gente estar. Bom, né? Quer dizer, o importante é... 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 E nós, somando, estamos fazendo as pessoas, e somos necessários para as pessoas que estão nos apoiando. As pessoas que estamos vivendo hoje vão se inspirar na nossa vida, na nossa vida, porque, de repente, a pessoa está assistindo o acordo, está em depressão, por qualquer razão, aliás, o mundo está em depressão, as pessoas estão muito violadas. Eu nasci numa era depressiva, porque eu nasci em 1928, e a grande depressão mundial aconteceu em 1929, e acho que vou morrer numa outra depressão, porque nós estamos vivendo a depressão de 2009. A perda dos valores, eu vejo o que eu vejo por aí. Mas eu acho, como você tem aquela música maravilhosa, sinto o povo levantando pelo Brasil, vamos retomar a esperança que o certo dá certo, e você sempre trabalhou de uma forma muito digna, e o certo deu certo. E não só para você, como foi o Roberto Carlos, como foi o Herato Carlos, como foi a outra, como foi o Jair Rodrigues. Eu vou te dar um beijo deles. Um beijo muito grande. Agora, esses aí foram uns que eu ajudei a ser. Agora, tem aqueles que me ajudaram a ser, eu não posso esquecer, o Heidel Martins, o Grande Hotel, o Papo Cavalcante, o Peixe de Bebeu, o Da Vinácia, e outras serenidades. E o outro lado, o Peixe de Bebeu, o Peixe de Bebeu.